Viola Bíblia Para mim é o remédio, é o calmante para o tédio, que está dentro de mim Por onde passo, com você tenho alegria, pois teu choro é a magia pra acalmar uma paixão Você é a cura pra fechar a cicatriz, quando o amor deixa a raiz dentro de um coração Chora Viola, você é minha parceira, minha fiel companheira, em minhas horas de dor Chora Viola, pra matar minha saudade, você é a majestade, em minhas canções de amor Você viola, pra mim é o remédio santo, com você eu chego e canto, exprimindo meu lament O meu orgulho, é contigo fazer versos, e mostrar para o universo, que ao seu lado soltarei És meu escudo, no meu peito ninguém tira, o polvão lhe agneira, em aplausos se explode Onde eu chego com você, com você já faço festa, tem catira e tem seresta, moda de viola e pagode Chora Viola, você é minha parceira, minha fiel companheira, em minhas horas de dor Chora Viola, pra matar minha saudade, você é a majestade, em minhas canções de amor Chora Viola, você é minha parceira, minha fiel companheira, em minhas horas de dor Chora Viola, pra matar minha saudade, você é a majestade, em minhas canções de amor Chora Viola, pra matar minha saudade, você é minha parceira, minha fiel companheira Obrigado.